Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem galera, vocês já sabem quem foi que saiu entre João Zolli e Felipe Sertanejo. Não sabem? Vocês vão saber agora nesse vídeo, mas antes, deixe seu like e se inscreve no canal, porque aqui nós sempre acertamos os eliminados e quem ficam nos reality shows. Galera, é o seguinte, conforme mais uma vez já havíamos adiantado aqui para vocês, quem foi eliminado foi Felipe Sertanejo, João Zolli, portanto, ficou para a alegria de Nádia, Gabi Prado, que estava torcendo para eles, inclusive nas redes sociais, elas acabaram apoiando a saída do Sertanejo, cada uma com seus motivos, Gabi Prado por namorar ou não, enfim, vamos aguardar um pouquinho mais o João Zolli e Nádia pelaquela história toda envolvendo o nome dela com o Sertanejo, ok? Então, o percentual eu deixo aqui na descrição do vídeo e é um vídeozinho rapidex só para avisar para vocês que quem ficou na fazenda foi João Zolli, ok galera? Então se inscreve aqui no canal para vocês saberem na próxima inovação com antecedência quem é que vai sair e o campeão também, inclusive colocamos aqui em enquete e nesse momento, vocês sabem quem está na frente? Confere os vídeos do canal, vocês vão saber. Eu vou ficando por aqui, deixem aqui a sua opinião, o que vocês acharam? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus!